oi 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 opa olha a coisa mais linda presa pé e bico do enganche aqui solta para a natureza vai vai hoje 27 de 12 de 2020 Diego, para você meu filho Diego, Fabrício nosso amigo Jailson Jairo de Canudo Mistinha e Comida de Cobra Cancão, Irmão Marco Carlos André nosso amigo José do Salão é Charlie Queixinho está dando certo aqui, graças a Deus o engancho primeiro que bate hoje, dia 27 do 12 de 2020 primeiro que bate, primeiro que fica engancho é show papai esse vai especialmente para minha esposa valeu garoto tudo